Hoje eu vim contar para vocês um produtinho que o meu marido usou para ejaculação precoce, impotência, aumento e por aí vai, né? Só que ele não quis vir aqui, né? Tem muita vergonha, então eu vim para dar o depoimento no carneiro, porque querendo ou não, eu estava junto com ele. Então, pessoal, fica aí até o final desse vídeo, né? Você aí que sofre de ejaculação, impotência, esse produto ajuda o meu marido, pode ajudar você também. Eu prometo que o vídeo vai ser rapidinho. Então, pessoal, eu notei, meu marido já estava falando que estava sofrendo com a ejaculação precoce, com a impotência, não tinha mais o desejo sexual, estava assim, 0, 0, 0%, não queria fazer mais nada, não queria saber de nada, muito desanimado, muito para baixo. Comecei com uma médica minha, a médica e amiga, e ela contou para mim que o marido dela também estava com os mesmos sintomas, e ele foi, indicaram para ele o fino grego. Ele começou a tomar com mais ou menos 3 meses, né? Ela falou comigo. Ele começou a sentir a diferença. Aí ele comprou, acho que foi 3 ou 5 potes, se não me engano. E aí sentiu a diferença, no qual o desejo sexual dele aumentou, a ejaculação precoce ficou 100% a impotência. Lembrando que também o produto é 100% natural, não ter efeito colateral, registrado não visa. Então, né? Eu fui e resolvi comprar. O marido, porque a situação estava feia, né gente? Querendo ou não, a gente também merece o tempo de lazer. E aí, eu fui e pedi para ela me passar, né? O site oficial, onde comprava, né? Porque ela falou, por causa dos golpes, era para mim tomar cuidado. E me passou o link. Vou estar deixando aqui embaixo, na descrição, o link do site oficial, onde eu comprei o fenogre. 100% seguro, pessoal. Eu moro na zona rural. Eu coloquei no endereço da minha cidade. Chegou direitinho, acho que foi com 10 a 12 dias. Chegou, é assim como a gente vai tomar conta. Eu tenho, acho que 3 meses já que ele toma. Mas com uns 2 meses já foi, né? Vendo os resultados, né? As melhoras. Agora ele tá ok. E assim, o bom, né? Que ele não teve nenhum efeito colateral. Porque tem muitos remédios, né? Que dão efeito colateral. Não, ele não teve. Ele faltou até com mais energia, energia, para falar a verdade, né? Então, ajudou na impotência, na ejaculação, no desejo, né? No desejo sexual. E também ajudou a ele. Ele mesmo se sentiu mais leve. Ele falou que tá com mais energia. E realmente, viu, pessoal? Eu senti diferença também demais, demais nele. É, então, né? Tô deixando aí o depoimento nosso com ele usando o fenogrego. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amigos que sofrem de impotência, ejaculação. Então, pessoal, até uma próxima.